Precioso e amado Pai Celestial, nós cremos em Ti E por isso, ó Deus, estamos aqui na Tua casa, nesse final de tarde Quando encerramos mais uma semana de trabalho, de labuta, de correrias Mas quando chega esse horário, ó Pai, o dia marcado, a hora marcada Há algo dentro de nós que nos impulsiona, Senhor Para vir a esse lugar e ouvir a Tua voz, ouvir o Teu conselho E aqui estamos, Pai, agradecidos Pedimos que o Senhor perdoe nossas falhas E que esses hinos, louvores que foram cantados Nós cremos que chegaram até a Tua presença E agora oramos que o Senhor possa partir o pão da vida De acordo com a necessidade de cada coração, cada alma Que o Senhor possa nos abençoar Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Boa tarde, irmãos Deus abençoe Vamos nos pôr em pé, em reverência, a palavra de Deus Para nós fazermos a leitura em Eclesiastes 12 Eclesiastes 12 A partir do verso 1 A Bíblia diz assim Lembra-te também Do teu Criador nos dias da tua mocidade Antes que venham os maus dias E cheguem os anos dos quais venhas a dizer Não tenho neles contentamento Vamos ler todos juntos Lembra-te também do teu Criador Nos dias da tua mocidade Antes que venham os maus dias E cheguem os anos dos quais venhas a dizer Não tenho neles contentamento Que Deus abençoe Acrescente as bênçãos à palavra Podeis assentar Somente nessa leitura Nós já podemos começar a pensar A meditar em algo Que com o passar do tempo Com o passar dos anos Podem chegar dias Dos quais uma pessoa Não terá neles contentamento Não terá prazer Na condição Na maneira que chegou A sua vida A sua caminhada Porém nós vemos aqui A Bíblia dizendo Lembra-te Do teu Criador Quando? Nos dias da mocidade E eu quero falar Nessa noite Sobre determinação É um culto de jovens Nós vamos direcionar bastante Aos jovens Mas também Pra toda a congregação Se for uma pregação Pra adultos O jovem A criança É abençoado Se for pra jovens O adulto também É abençoado Temos tido maravilhosos cultos De jovens Então Determinação E essa leitura Nos mostra Em Eclesiastes 12 1 Que Na mocidade Se pode Determinar algo Para O futuro Agora eu pergunto Aos jovens Rapazes Moças Quem gostaria De agora Enquanto você É um jovem Uma jovem Você Vamos dizer Tem todo o futuro Pela frente Toda a saúde Todos os seus sonhos Seus projetos Se Jesus Se Jesus Tardar A voltar Está tudo Pela frente Você está Determinando Algo Agora O que você Será no futuro Há uma semeadura E haverá um tempo Onde haverá Então uma colheita E aonde Está os jovens As jovens Moças Rapazes Que nesse dia Estão Determinados De no futuro Se houver um amanhã Ser um vencedor Quantos aqui Estão Determinados Então eu quero ler Algo sobre Determinação Pregador Moanildo O que que é Uma determinação Determinação Quer dizer Ato de permanecer Firme Em um objetivo Não se desviar Do objetivo Final Você traçou Uma meta Você quer ser Um vencedor No futuro Lá na frente Quando você For um chefe De um lar Uma mãe De família Quando você Tiver uma Responsabilidade Maior Sob o teu Ombro Você quer ser Um vencedor Uma vencedora Você quer Estar No arrebatamento Que é o mais Importante De tudo Há uma Determinação Você tem Uma meta Você tem Um plano Traçado Você tem Um alvo E você Não vai Descansar Sem Atingir Essa meta Determinação Também quer dizer Superar Qualquer Frustração Há muitas Mãos Irmão Vicentinho Que se levantam Para Jesus Quando há uma pregação Há um chamado De altar Muitas das vezes É mais na Empolgação Levanta a mão Aceita Jesus Dá um passo Chega a batizar Mas Aquela mão Levantada Ela permanece Levantada Até o primeiro Problema Até a primeira Frustração E não segue Dali adiante Por quê? Porque não foi De alma Não foi De coração Realmente Não houve Uma entrega Como cantamos Aquele hino Tudo entregarei Determinação Também quer dizer Perseguir O objetivo Pelo qual Você Se propôs A alcançar Agora Uma pessoa Uma pessoa Determinada Ela tem algo Nela Ela tem Ânimo Tem alguém Animado aqui? Alguém está Desanimado aqui? Uma pessoa Determinada A chegar Ao objetivo Final Ela tem ânimo Uma pessoa Determinada Tem algo Nela Ela tem Coragem De seguir Adiante Uma pessoa Determinada Ela tem Determinação Ousadia Vigor Virtude Ela põe a alma Naquilo que ela está fazendo Ela tem Ela tem Braveza Não aquela Braveza De xingar O irmão Irmão Esposa Esposa Filho Colega De trabalho Não Não Essa braveza Ela é Não Virar cara E tal Não Está bravo Hoje Não Não Essa braveza Braveza De seguir Adiante Tem luta Tem problema Tem dificuldade Mas há algo Dentro dele Aquela braveza De seguir Adiante Ela põe o coração Naquilo que está fazendo Que está buscando Agora algo importante Ela tem Decisão Ela decidiu Por ela mesmo Eu não posso Decidir Que você Jovem Moço Rapaz Que você Tenha uma determinação Mas você Tem que ter A tua decisão Eu vou Determinar Algo Para a minha vida E se há Uma decisão Então Há esforço E a Bíblia Diz Que sem esforço Pode Vamos dizer Não ponha esperança Nenhuma Porque é pela Força Que alguns Se apoderam Dos céus Então Há o que vencer Concederei Concederei Que se assente No meu trono É assim Que diz a Bíblia Não aquele Que Se Deus Me viu lá Eu estarei lá Não Não é dessa Maneira Não Uma pessoa Que não tem Determinação Ela também Tem algo O que tem Determinação Que traçou uma meta Um objetivo E vai batalhar Para chegar Ao objetivo Final Ele tem algo Acabamos de ler Mas o que não tem Determinação Ele é indeciso Ele é indefinido Não tem uma definição Ele tem dúvida Será que vai dar certo? Vai ter uma reunião De jovens Vai ter um culto ali Vamos Vai ser uma benção Será Será que vai ser Uma benção mesmo? Será que Será que vai fazer falta Se eu não for nesse culto? Vai fazer falta Sabe Para quem É o principal? É para aquele Que não veio Porque Aqui nós estamos Nos preparando Buscando a cada dia Uma gotinha Do azeite a mais Na nossa vasilha Buscando ter A lâmpada acesa Se eu não vier no culto Vai fazer falta Para mim Eu sou o principal Prejudicado A dúvida na pessoa A pessoa vacila Quando vem a frustração Quando vem o problema Se ele não tem Determinação Ele vacila E se ele vacila Se ele tem dúvida Se tem uma Indefinição Se é indeciso Aí vem algo Terrível Sabe o que é? Volta atrás Volta atrás Mas a determinação Com firmeza Com persistência Com perseverança Não é aquela Vamos dizer Aquela caminhada De fé Que dá uns passinhos E dá uma parada Esfriou de novo Mais uma pegadinha E esfriou de novo E sempre tem que estar ali Vamos irmão Vamos irmão O líder de jovens Vai na casa E visita E volta Lembra daquele irmão Lembra daquela irmã Precisamos Trazê-lo de volta Não Não Irmão Não é dessa maneira Quando você tem Definição Decisão Você põe o coração Nisso Não Você vem Você vai querer Chegar por primeiro Aqui Não para que alguém Veja que você Foi o primeiro Mas o irmão Brana diz Quando nós temos O Espírito Santo Em nós Não vemos Hora que aquela Porta se abra Para vir e ter Companheirismo Em torno da palavra Determinação Determinação Essa determinação Ela vai te levar Aonde você deseja chegar Se tem alguém aqui assentado Que deseja ser um médico Só tem uma maneira de você ser um médico Você vai ter que ser determinado Ter uma determinação Nos teus estudos Você vai ter que deixar O convite do colega Para ir ler Para ir estudar Você vai ter que deixar O lazer Você vai ter que deixar A festa Aquele almoço Ou aquela janta Até mesmo Um jantar entre família Você vai dizer Não Mas por quê? Porque eu vou ser médico um dia Eu preciso ler Há um jovenzinho Que ele está É muito jovem ainda Eu conheço Filho de um amigo meu Músico Ele é muito jovem Para já estar formado Mas ele foi tão dedicado Que quando ele propôs No coração dele Que ele iria se formar Em tal área Ele começou a se dedicar Determinou Aquilo para a vida dele Encontrei a mãe dele Ali no centro Há poucos dias E ela disse Sabe o fulano Já está formado Já está trabalhando Muito jovem Eu falei Nossa Mas então ele se esforçou Ela disse Há muito tempo Que ele lê Quarenta livros Por ano E para nós ler Uma Dessa daqui É um sufoco Para ler Uma mensagem no mês E para ler E para ler Pene alimento Eu vou estudar Eu vou estudar a Bíblia A sério As coisas que foram ensinadas A eles Nem pelos pais Nem pelos pais E nem Vamos dizer Pelo pastor O conselho da Bíblia O que a mensagem diz E hoje É um pai de família Fracassado Hoje é uma mãe De família Fracassada Quem sabe É esse homem Hoje ele tem um carro Dois carros Casa Isso Aquilo Aquela mulher também Adquiriu isso Mas Fracassada Na fé Começa a olhar Para um outro ângulo Para outras coisas E adquire E consegue E vai tendo Pelo próprio esforço Mas uma vida Sem Deus É uma vida De fracasso Embora tenha O mundo inteiro Em sua mão A Bíblia diz O que adianta O homem Ganhar o mundo inteiro O que adianta Jovem Lá na frente Você ser um homem De sucesso Uma jovem De sucesso Lá na frente Vamos dizer Olhando naturalmente Tudo esplêndido Mas o meu desejo Nesta noite É que você tenha Vitórias No natural Mas a grande vitória No amor divino A vitória espiritual Amém Que as pessoas Possam olhar Para você E dizer Tem algo diferente Nele Tem algo Diferente Nela É uma determinação Que te levará Nós devemos Ter uma meta Um objetivo E o irmão E o irmão Ele diz Na mensagem Shalom Parágrafo 24 Ele vai Falar algo De uma determinação Que ele tinha Para ele Mas irmão Anildo O profeta Tinha que determinar Algo para ele Sim Ele determinou Algo para ele Agora Faz anos Faz anos Qual o nível O nível Nesse ano Nesse ano Nesse ano Que vem A me manter Nesse padrão Na palavra Eu creio Que todos Nessa noite Aqui jovens De mais idade Menos idade Estamos determinados De nos manter No padrão Da palavra Mais ainda No ano que vem Amém Manter esse padrão Manter mais do que Qualquer tempo Antes na vida Veja Ficar certinho Com aquela palavra Agora Espero que Qualquer um Que ponha em mente Que eu estou fazendo Isso Para me aparecer Para ser esperto Isso Aquilo Irmão Você está errado Irmã Não pense nisso Estou fazendo Tal Porque tenho Dever De fazer isso Eu tenho Dever De ficar Com aquela palavra Seja o que A palavra Diga Diga a mesma coisa Fique com aquele padrão Jovem Lá no colégio Não interessa O que o amigo diz Não interessa O que a amiga Diga Você tem um padrão Você foi ensinada Pelo pai Pela mãe Na escolinha dominical E hoje você é um jovem Permaneça nesse padrão Nós vemos a condição Que está o mundo ali fora Eu cruzei a minha juventude Nas noitadas Eu sei É difícil Mas em cada tempo O irmão Brana Diz Deus sempre Teve uma testemunha Em cada tempo E que nessa noite Você possa dizer Eu creio que Há jovens Que podem dizer Lá no meu colégio Deus tem uma testemunha E eu sou A testemunha De Deus Naquele lugar Lá no meu trabalho Lá onde eu trabalho O ambiente não é bom Mas lá Deus tem uma testemunha Também Lá na tua vizinhança Isso é para todos nós Pode que nenhum vizinho Sirva a Deus É festa É bebedeira Isso Aquilo Final de semana É para a beira do rio Com uma caixa de cerveja Churrasco E tudo Ninguém Serve a Deus Mas naquela Vizinhança Você pode dizer Eu sou uma testemunha Naquele lugar Eu estou servindo a Deus Amém? É uma determinação Na mensagem Que vai sair Vai ser entrega amanhã Mensagem absoluta O irmão Brana Conta de uns jovens Que tinha na igreja dele Jovens de 17 18 anos Olha o que é A determinação Olha o que é Realmente Ter algo Colocar a alma O coração Naquilo Que se está fazendo Chamaram o irmão Brana E disseram Irmão Brana Chegou o tempo De ir para o exército Não que nós seja Covarde Irmão Brana Não que nós seja Medroso Não Nós estamos dispostos A defender a nossa nação De qualquer maneira Mas o Senhor Poderia Orar a Deus Para Ele Não nos permitir Não deixar Que nós vá Para o exército Por quê? Porque nós sabemos Que os jovens Que estão no exército Ali tem festas Tem bailes Ali Vai ter Tanta coisa errada E nós não queremos Estar participando Daquilo É para nos manter No caminho Nos manter Na palavra Nos manter Servindo a Deus E quando o irmão Brana Pregou essa mensagem Absoluto Foi a noite Ele disse E nessa manhã Um daqueles jovens Deus foi bom E não deixou eles Ir ao exército E eles se mantiveram Tinha uma determinação Por quê? Servir a Deus Ele diz Um daqueles Se manteve E veio E um deles Casou nessa manhã Casou no domingo De manhã Era Billy O nome dele O Billy Casou com uma jovem Também Que determinou Para a vida dela Servir a Deus Cheryl E nessa manhã Os dois se casaram Olha só Quando dois jovens Casam Eles têm Férias Eles têm Lua de mel Podem viajar Podem conhecer lugares O irmão Brana Diz na mensagem E eu estou Tão alegre Nessa hora De olhar Nesse banco E ver que eles Casaram hoje De manhã E agora Estão assentados Aqui para ouvir A palavra Eles não Conseguiram Viajar Sair Para algum lugar Sabendo que tinha Um culto Como esse Nessa noite O que é isso É que a palavra Não está somente Na mente Ou vem na igreja Por vir Não Há algo Lá na alma Lá dentro Impulsionando Não Primeiro Servir a Deus Primeiro lugar Para as coisas De Deus Eu estou Determinado A servir a Deus Realmente Aleluias Glórias Glórias A Deus Então o profeta Havia determinado Algo Para a sua vida Qual a determinação Meu padrão O padrão Para a minha vida É a palavra É a palavra Nós podemos olhar Para alguns testemunhos Mais Vamos dizer Até alguns Que já partiram Podemos lembrar Do irmão Alcides Da irmã Elvira Quantos jovens Aqui que são jovens E lembram Da irmã Elvira Vocês não tem Saudade Do amém dela Nós temos Bons exemplos Bons testemunhos Bem de perto Será que terá Uma irmã Elvira No futuro Dessas jovens Sentada no banco Como uma vitoriosa Lá na frente Dizendo Amém Amém Para a pregação Também Será que um Desses jovens Será um diácono Fiel Submisso Ao ministério Realmente Determinado Em ser uma ajuda Para o ministério Será que tem Um desses jovens Que está sentado No banco Que tem algo Lá no seu coração Eu gostaria De ser como alguém Lá no mundo As pessoas Olham para um cantor Famoso E desejam Eu gostaria De ser como ele Até as crianças Brincam Eu sou aquele O irmão Brana Também passou Por isso Ele queria Ser o Tarzan E ele disse Que pegou A mãe dele Ganhou um tapete Ele pegou Aquele tapete De chão Cortou Fez a roupa De Tarzan E dormiu Uma semana No galho De uma árvore E de vez em quando Ele olhava Para um outro galho E fazia aquele Oh Oh Fazia aquele grito De Tarzan Porque ele queria Ser Tarzan Mas lá na frente Então aquela influência Ali foi deixando E ele viu um homem Que puxava o revólver Com muita habilidade Tirava Girava E acertava No alvo Mas isso Era 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 em gibim Quadrinho ali E ele disse Que Ele desejava Fazer aquilo também Até que um dia Ele disse Que ele estava Estava andando De carro Ligou o rádio E na notícia Dizia Que um homem Um homem Leu aquele gibi Daquele homem Que puxava o revólver E tentou Fazer a mesma coisa Ele se sentiu Que ele poderia Fazer aquilo Ele disse Que ele parou Em pé Pegou o revólver Vamos dizer Mandou alguém contar Conta até três E eu me preparo E eu atiro E planejou um alvo Onde ele ia atirar Ele disse Só que ao invés De ele Sacar a arma E acertar Aquele alvo Ele vai caminhar O resto da vida dele Que nem um pato Assim Porque quando ele Puxou o revólver Ele estourou O joelho dele Com um tiro O irmão Brana diz Eu também quis ser Tarzan Eu também quis ser Como esse homem Do revólver Ele diz Mas bendito Seja aquele dia Quando eu ouvi Algo sobre Jesus Cristo Agora eu quero ser Como Jesus Cristo Agora é outra Influência Amém Uma pessoa Que corre A maratona Ele está Determinado Tal tipo De alimentação Mas isso aqui Eu nem gosto Muito Mas tem que comer E esse alimento Você gosta Bastante Ou gosta Mais ou menos Ou não gosta Nada Mas se você Está determinado A chegar ali Naquela gloriosa manhã O irmão Brana diz Você estar ali Então você vai ter que comer E tem algo Importante Que Na corrida Ali na maratona Uns chegam primeiro Tira os primeiros lugares Outros chegam Em terceiro Quarto Quinto Mas o importante É que eles não param Porque viram O primeiro Chegando Chegou Tá bom Encerrou Estou voltando para casa Não O que que acontece Ele vai desidratado Ele vai Vamos dizer Meio ferido Mas ele vai indo Um passo Outro passo Ele vai cruzar Ele vai cruzar A linha De chegada Também E nessa noite Trazendo para o espiritual Irmãos Quem sabe Alguém vai indo Mais Vamos dizer A galope Na frente E outros Mais atrás E quem sabe Nessa noite Eu Irmão Anildo Seja o último Da fila A passos lentos Mas eu quero Dizer uma coisa Eu estou Determinado A cruzar A linha De chegada Também Eu chegarei Ali também E conta-se Que numa Olimpíada As Olimpíadas Especiais De Seattle Numa cidade Ali fizeram Umas Olimpíadas De pessoas Com algum Tipo de deficiência E quando Chegou a hora Da corrida Era As pessoas Ali Crianças Que tinham Síndrome De Down Era eles Que eram A parte Da corrida Então Todos Se arrumaram E quando Deu ali Vamos dizer O som De largada Eles saíram Começaram A correr Daquele Jeitinho Deles Cada um Como podia Foram andando E lá Pela frente Eles escutaram Um choro Para trás Alguém chorando E era um menino Com síndrome De Down Que na arrancada Ele tropeçou E caiu E viu os colegas Indo para frente E começou a chorar Porque ele não queria Ter tido Aquele acidente Ele queria Ter acompanhado Corrido E conta a história Que quando eles Olharam para trás Todos eles Viraram Não olharam E não conseguiram Seguir adiante Eles voltaram Lá E uma menina Chegou até ele Deu um beijo Na testa dele Pegou na mão E disse Já vai passar Levanta Vamos todos juntos E ninguém mais Correu Todos foram juntos Até todos Cruzarem a linha De chegada Se nessa noite Tem um jovem Tem alguém Um irmão Uma irmã Que está fraco Você está com dificuldade Está com luta Está com problema Nós estamos aqui Cada um de nós Todos unidos No mesmo espírito No mesmo objetivo Nós vamos chegar Nós vamos determinar Isso para nós Se alguém estava aqui Passando Quem sabe Dificuldade Luta Pensando Eu vou parar Eu não consigo mais Deu aquele acidente Não era a minha intenção Mas os outros estão adiante Não Nessa noite Você vai voltar Nessa noite Você vai retomar A caminhada Você vai chegar Determina isso Para você Aleluias Será que tem Algum jovem Moço Que tem No seu coração Eu gostaria De ser Como o pastor Febroni Ser um homem De mochila Nas costas Um missionário Andar por lugares Ganhar almas E ver um povo Servindo ao Senhor Que boa coisa Será que tem alguém Um jovem Que tem algo Eu gostaria de ser Como o irmão Beto Eu gostaria de cantar E Determina algo Para você E vai em busca E prossiga E vai adiante Eu queria ser Como o irmão Vicentinho Ter o dom De lidar Com os jovens E falar com eles E organizar E trazer Fazer algo Não Lá no mundo Eles tem os ídolos Deles Eles olham Para alguém Não Não é errado Olhar e desejar Deus tem algo Para você E você vai ser Aquilo Mas determina Algo bom Para você Amém Glórias a Deus Profeta diz na mensagem Adoção 2 223 Eu sou um velho Com cabelos brancos Aqui ao redor Do meu pescoço Eu Já enviei E desejo Mandar mais Uns 2 ou 3 Milhões De almas Para Jesus Cristo Se eu puder Essa é a minha Determinação Essa é a minha Determinação Foi lida a mensagem Além da cortina Do tempo Mas eu vou encerrar Com ela também Eu vou mencionar Ela Outra determinação Do irmão Brana A primeira Qual foi? Se manter No padrão Da palavra Segundo a determinação A minha Determinação É ainda Mesmo de cabelos Brancos Mandar mais De 2 a 3 Milhões De almas Para Jesus Cristo É a minha Determinação Pregar o Evangelho A todos os cantos Da terra Sim Senhor Então ajuda-me Ó Deus E eu o farei Então quando eu puder Ver aquele tempo Vindo Que alegria Você pode ter luta Aqui jovem Moço Moça Irmão Você pode ter luta Pode ter problemas Mas Quando você vê Sem batalha Sem batalha Eles venham Venham a te distrair A tua atenção Mantenha como um alvo Para você Arrebatamento Eu chegarei ali Eu estarei ali Se um desses jovens Do grupo de jovens De hoje De 2014 Se um chegar ali Eu sou esse um Eu estarei ali É uma determinação Então há algo Desperte Para servir a Deus Leia a mensagem Coma desse alimento Leia a palavra de Deus É difícil Irmão Anildo Levantar na madrugada Parece que Antes de dormir Eu penso Ah se eu acordar Eu vou Eu vou orar E muitas vezes A gente acorda Mas aí que vem A determinação A persistência A luta A batalha Com nós mesmos Esse corpo cansa Durante o dia Quando você acordar De manhã Salte da cama Na madrugada Não fique pensando Mais um minuto Dois minutinhos só Você vai acordar De manhã cedo Eu sei Por experiência própria Eu colocar o celular Despertar E quando ele desperta Eu vou procurando E aperto ali Eu já sei O botão que desliga O alarme Já, já, já vou Não, não funciona É só perca de tempo Podia seguir um sono direto Então É quando despertou Salta da cama E não ajoelha E não escora na cama Que quando vê Está roncando ali Ajoelhado É levantar e sair Para um cantinho ali E dizer Senhor Obrigado Senhor Na calada da noite Quando tudo se aquetou Agora eu estou Em tua presença Senhor Por quê? Porque eu estou Determinado De ser um jovem Uma jovem Um homem Uma mulher Vamos dizer Vitorioso Na vida espiritual Bem forte Espiritualmente Eu determinei algo Para mim também Eu quero gastar Os meus dias Que ainda me restam Aqui na terra Estou com 40 anos Não sei quantos Eu tenho pela frente Não sei por onde Deus poderá me levar Eu quero ganhar almas Para o Senhor Jesus Cristo Confesso a vocês Que não tenho Nenhuma ambição Melhorar a casa Melhorar o carro Faz tempo Que eu não tenho isso Se Deus acrescentar Porque é a bondade dele Amém Aleluias Mas eu quero é falar Para alguém Daquilo que me fez Tão bem Que mudou a minha vida Aleluias Mas hoje é um tempo Que Deixa eu só Tocar nisso aqui Por dois minutinhos Internet Se o tempo Que uma pessoa Fica na internet Ela tirasse o mesmo tempo Na mensagem Ela leria Muito mais Do que uma mensagem No mês O mesmo tempo No mesmo tempo Leria mais Do que uma Mas como diz O pastor Febrônio Hoje O mundo É Nessas redes sociais Quer ter seguidores Pessoas Pessoas que estão Olhando O que está acontecendo Com a vida Da pessoa Isso e aquilo E eu vou te dar Uma dica Que eu vi há dias atrás Se alguém aqui Quer Ou alguém Que estiver ouvindo Esse DVD Quer ter um milhão De seguidores Bem rapidinho Eu vou dar uma dica Conhece Vespa Então você pega Uma vara Olha a dica Pega uma vara Dos três metros Procura Onde tem Aquele balão De vespa De abelha E vai lá E só dá Uma cutucada Ali É Você sai Correndo O máximo Que você puder Porque vai dar Mais de um milhão De seguidores Na hora Rapidinho Você vai ter Seguidores Mas e para o Senhor Jesus Cristo Arrumar um seguidor Para ele Que se renda a ele De corpo Alma e espírito Às vezes é difícil Às vezes é difícil Alguém se dispor Determinação Eu quero já Indo para o final Dizendo A tua Determinação Te levará Aonde Você deseja Chegar Se no natural Você se dedicar Na faculdade No estudo Você vai chegar E no espiritual Se você relaxar Levar a coisa Mais ou menos Não vai dar Bom resultado Então determine Para você Eu serei Um jovem Porque já está Na Bíblia Jovem Você escrevi Porque sois Fortes E não é que vão Vencer Já venceste O maligno Você tem Algo em você Você tem A maior arma Que Deus Poderia colocar Na nossa mão Ele colocou E não é Uma bomba atômica É a sua palavra É a mensagem Que Ele enviou Para nós Então nós Temos a maior Arma Para vencer Que jovem Você será No futuro Você será Um jovem Forte na fé Um jovem Vencedor Ou você será Um jovem Com tristes Coisas Para contar Lá na frente Quando você For contar O relatório Da tua vida O teu testemunho É aquele testemunho De uma pessoa Que fracassou Dizer E é ruim Quando a gente Ouve Eu estava Conversando Com um jovem Que foi daqui Da igreja Não levou as coisas Muito a sério E não andou E hoje é um homem Já de uma certa Idade Eu encontrei ele Um dia Ele disse Irmão Eu contei meu testemunho Para ele Por onde eu andei O que eu fiz Quem eu era E agora na mensagem Ele chorou Ele disse Irmão Anildo Eu nunca tive Isso que você está falando Eu não tive Eu não provei isso Essa experiência Que você teve Com Deus É isso que eu estou notando Você esteve Na presença de Deus Vamos dizer Diante da sarça Houve uma experiência Experimentada Ele falou Eu não Eu levei a coisa Meio brincando Assim Tanto faz Vim no culto Ou não vim Está bom Se tem uma programação Com a igreja Ninguém vai sentir A minha falta Então ele diz Hoje o resultado É isso aqui Mas eu quero voltar Ele disse chorando Eu quero voltar Mas agora o diabo Trabalha Por um outro ângulo A vergonha O que vão dizer De mim agora? Quer dizer Eu quero seguir Como um vencedor Eu não quero Eu não posso me rebaixar Eu não posso dizer Descer do salto E dizer que Deu errado As minhas escolhas A minha determinação Deu errado Não Eu quero seguir adiante Só vai se afastando Mais de Deus Enquanto o correto É voltar Vir a um altar Aqui e dizer Senhor Eu errei Na minha juventude Eu não levei a sério Eu não determinei Algo Senhor Eu não tive aquela constância Aquela persistência Mas eu estou aqui Senhor Senhor pode me ajudar É claro Que ele vai ajudar Com toda certeza Ele ajudará Agora não vamos deixar Já estou encerrando Não vamos deixar Nos enrolar com Com coisas dessa vida Frustrações Problemas Dificuldades Jovem Quando teu pai fala E te aconselha Ele já foi jovem um dia Então ele sabe Que aquilo Que você está trilhando Você está Desejando andar por ali Ele já sabe O final daquilo Como será Por quê? Porque ele já passou Ele pisou por ali Quando a tua mãe Fala com você Jovem Moça Ela foi jovem um dia Esses homens Mulheres Que hoje tem cabelo branco Eles cruzaram Todo o caminho Que você já cruzou E está cruzando Agora Quando um pai Ou uma mãe Vê o filho A filha Tomando o caminho Estreito E apertado O glorioso caminho Que um dia Cruzará uma linha De chegada Vida eterna Rua de ouro Muro de cristal Que alegria Para esse pai Que alegria Para essa mãe Então não vamos Deixar nos enrolar Com nada Dessas coisas Da vida Aqui não Eu vou Já vou encerrando Por aqui Gostaria de Deixar Aqui um conselho Aos jovens Eu gastei A minha juventude Lá no mundo E como eu disse Um pouquinho Esse dia Na reunião De jovens Eu me entristeço Quando eu vejo Jovens Não levando a sério Não colocando Essa determinação Em sua vida De servir Levar a sério As coisas de Deus Colocar o coração Já que você Vem muitos Aqui de um lar cristão Teus pais Já conheciam Esse caminho Te ensinaram Desde os primeiros Passinhos Já foi aqui Na igreja E eu vejo Jovens Querendo Dar uma provadinha Daquilo que tem Lá fora E eu Justamente Estou deixando Aquilo Deixei aquilo Para vir Para vir aqui Para servir a Deus Porque é só aqui O que tem de realidade O que tem de bom Está aqui Lá fora Lá fora não tem nada Jovem É só marcas É só cicatrizes Lá na frente É choro É pranto É tristeza O mundo Não tem alegria Nenhuma Para você Jovem Nenhuma Deixa eu repetir Isso Rapaz Moça O mundo Eu estive lá Não tem nada De alegria Para você Há jovens Que saem Para se divertir Numa noite De sábado Como hoje Vamos nos divertir Porque o mundo Vai ter isso ali Isso ali De manhã Os pais recebem Uma ligação Para ir lá No IML E reconhecer Um corpo Eu vi Isso acontecer Eu vi jovens Morrer do meu lado Com tiro Com facada A graça De Deus É que me guardou Ali Eu estava Num corredor Entrando Numa discoteca Uma casa De show Muito grande Num corredor Conversei Com meu amigo Nós chamávamos ele De Negão O apelido dele Era o porteiro Daquele local Abracei ele E conversamos E tal Fiquei uns cinco minutos Conversamos Quando falei Eu vou entrar E eu dei poucos passos Pá 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 Uma moto parou ali E detonou Descarregou a arma Ali Ele morreu Eu estava um pouquinho Do lado Se não fosse A graça de Deus Eu não estaria aqui Dizendo essas coisas Para vocês Outra vez Eu ia Tocar num lugar Fui lá Arrumei todo o equipamento E tal Numa grande casa De show A pessoa que me contratou Era jovem também Ele era um jovem Que liderava aquela Casa de show Montamos tudo ali E tal Eu falei para ele Só vou tomar um banho E já volto Quando eu voltei Já não pude chegar Estava o cordão De isolamento E a polícia ali Eu falei Não, eu tenho que entrar Porque aqui ninguém entra Morreu tantas pessoas Ali Inclusive o cara Que te contratou Para você tocar Está morto Era um jovem Jovens Que vão ali E depois voltam E tem que trazer um filho Para os pais Criar E jovens Pelo amor de Deus Eu peço isso Por amor a você mesmo Permaneça Fique Não saia Determine Para você Eu serei um jovem limpo Uma jovem limpa Eu serei uma jovem vencedora Um jovem vencedor Eu não quero conhecer O que tem ali fora Eu vou permanecer Nessa igreja Nesse altar Na presença de Deus Lá na frente É tristeza Para o teu pai Tristeza Para a tua mãe Tristeza Para esse ministério Quem sabe Te apresentou Quando criança Te batizou Te ensinou Preocupa com você Eu sei Que há paz Aqui Quem sabe Nesse momento Que nem sabe Onde o filho está Mas gostaria Que estivesse aqui Deus me trouxe Dali Para dizer Para vocês De uma maneira Mais especial Nesse momento Não queira Ir ali Fique aqui Permaneça aqui Jovem Moça Você Para você Ser bonita Não é o padrão Ali fora É o padrão Que irmão Brana Disse Eu quero Me manter No padrão Da palavra E se Deus Conceder Um bom Casamento Para você No futuro Um jovem Cheio Do Espírito Santo Ele vai olhar A tua beleza De acordo Com esse padrão Palavra Não da beleza Ali de fora Você jovem Você moço Uma moça Cheia Do Espírito Santo Olhará Para você Você sendo Um jovem Perseverante Determinado Em servir A Deus Não a beleza Ali de fora A beleza Ali de fora Enganosa Que Deus Os abençoe Agora Eu prometi Que leria Então vou ler Mas é só Um trechinho De cada parágrafo Aquelas Jovens Que o irmão Brana Viu do outro lado Que algumas Tinham mais de 90 anos Aqui na terra Quando ele guiou O Senhor Jesus Cristo E a voz Lhe disse ali E ele disse Eu não sei Quem são esses Quem são essas Esses são todos Brana Mas não tem tanto Brana assim Lá na terra Não Não de sobrenome Esses são Os que creram No teu ministério São os teus convertidos Eu estava ali O irmão Vicentinho Estava ali Nós estávamos Nos alegrando Foi uma visão Antecipada Da noiva E um povo Chegará ali Há homens Que chegarão Há mulheres Que chegarão Há jovens Que chegarão Porém as que Estavam ali Eu notei Que todas Estas Jovens Tinham cabelo Até a cintura E saias Que iam Até o pé Além disso Não precisa Nem pregar Nem dizer nada Não precisa nem dizer nada Cabelo comprido Não franginha E arrumar aqui Tirar ali E tal A moda Não Cabelo comprido Bíblia E mensagem E a visão Que o irmão Brana Viu ali Então moças Determine Para você Um padrão Da palavra Você será Uma vencedora Então uma voz Então uma voz me falou Já estou adiantando Aqui Isso é o que você pregou Que é o Espírito Santo Isso é amor perfeito E nada pode entrar ali Senão amor perfeito E esse amor perfeito Não é somente Ele não vai funcionar Só da seguinte maneira Irmão Vicentinho Aquele dia eu falei Algo Me perdoa Acabou a picuinha Acabou a nossa Diferença Está acabado O amor divino É além disso O amor divino Vai te levar A abraçar o irmão Vicentinho O irmão Anilda A irmã mais velha Mais nova Irmão Porque é amor divino O amor divino Fará você vir no culto Você não vai conseguir Ficar longe do culto Só por motivo De necessidade Você virá Você fará Parte do programa Dessa igreja Você será Um dos tais Aqueles que vão dizer Eu estou incluído Eu quero somar Em algum ponto Não sei aonde Se é tocando Se é cantando Pregando Ou lá no banco Dizendo amém Glória a Deus Aleluia Mas aqui é o meu lugar O amor divino Fará você Pregar ali fora Testificar para as pessoas Entregar um folheto Porque é amor divino E você tem Esse amor divino Em você E você está Transbordando Você quer Compartilhar Com mais alguém E esse amor divino Nós tendo ele Todos nós Ele nos levará Nos manter No padrão Da palavra No padrão Da palavra Amém Eu queria convidar Os jovens Para vocês Ajudar o João Wesley Minha palavra Era essa Que Deus abençoe E Vocês vão ajudar O João Wesley E cantar um hino Vocês vão conhecer Quando você chegar Aqui na frente Vocês vão Vocês vão conhecer O irmão Vicentinha Diz que eu não improviso Às vezes dá muito certo O irmão Tiaguinho Que conhece É aquele Como vocês conhecem Cadê o Tiaguinho Não está aí? Acho que ele desceu É Aleluia Ele é em Lá maior Tá Pega isso Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que eu sou E te render glória e aleluia 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 Amém 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 Amém